Uma batida entre dois veículos foi registrada na BR-116 em Caratinga no fim de semana. O acidente aconteceu no trecho da rodovia ao trevo de acesso a Bom Jesus do Galho. O caso foi flagrado por um circuito de segurança. Essa é a imagem que a gente acompanha aí. Esse é o momento da colisão, ô diretor? Ah, vai ter. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia que ela vai contar desse acidente que se passou em Caratinga. Boa tarde pra você, Alessandra, por favor. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está conosco neste momento, acompanhando, iniciando a semana aqui conosco no Balanço Geral. Então, Nico, as imagens são muito claras, né? Mostram aí o momento exato em que houve essa colisão entre o automóvel e uma motocicleta. E foi bem no meio da tarde deste último sábado. A gente vê aí nas imagens que o carro, ele fazia a conversão pra pegar a pistas contrária quando o motociclista não conseguiu evitar aí o choque e bateu aí na lateral do veículo. A colisão foi no quilômetro 529 da BR-116, foi bem próximo ali ao trevo de acesso a MG 329. O condutor da moto foi socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga e ele se queixava muito, ele se queixava muito de dores ali na região dos braços. Já as pessoas que estavam no automóvel, conforme a polícia, não se feriram, não se machucaram. Nico, é com você. É o que o diretor estava falando aqui, Alessandra. Faixa contínua, né, diretor? Não pode fazer esse tipo de conversão, né? A pessoa, às vezes, compensa ir lá embaixo onde tem o retorno e fazer a virada, né? É, compensa, porque, afinal das contas, é isso aí, ó. Ó, prejuízo em cima de prejuízo. É, e a vida humana, né? Que vai sucumbindo, olha lá. Ah, é impressionante. Não dá pra ninguém frear, não. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado, Alessandra.